A de mil! Pegue um monstro aqui! Minha Nossa Senhora da Penha! Pegue um pirarucu monstruoso aqui! Pegue um pirarucu monstruoso aqui! Para cá, vai para o nome! Para cá! Para cá! Chegai, chegai que eu estou pirarucu monstruo aqui! Largo, largo, largo! Nopre, Nopre, Nopre! Nopre! Nopre, Nopre! Ota, 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 o calma, não sai d'água, não sai aqui não nessa mata aqui não, 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 não pra cá cadê você, rapaz, me ajuda não, pra lá não, rapaz, pra cá volt, 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 volt você viu o outro aí? vi eu quero arrastar ele aqui pra fora, cara Eu queria arrastar ele para fora, logo, para que a gente está aqui perto, só que ele não me deixa chegar lá. Cara, é largo, viu? Largo, largo, largo. Não, não, não. Vamos para fora aqui. Vamos para fora. Vamos para fora, bicho. Vamos para fora. É difícil manusear esse bicho com um caiaque. Vamos para fora, vamos para fora. Eu quero jogar ele aqui no raso, aqui, ó. Jogar ele para o seco.